Salve galera do YouTube, eu sou o Lupa Garen, vem pra luta, vem pra luta, vem, 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 vem seu lindo Do YouTube, eu sou o Luz, que sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ai, hoje eu acordei com sangue no zóio, mano, a fim de me vingar dos caras que me fazem pd rank De logo de cara eu caio contra um Garen, mano Ah, cara, caio contra um Garen, mano Ai, eu não resisto Ai, eu não resisto não, mano Garen full recuado, calma aí, moço, vem pra cima, mostra porque tu é um Garen, cara Se vier, vai ser solado, tu logo avisando Opa, opa É um Garenzito Vou puxar, mano, vou puxar, vem pra perto, vem pra cá, vem, me dá um beijinho Trolei, ai, eu vou de base Corre, corre, corre Chate Morri uma vez pra dar graça Morri uma vez só pra deixar o jogo mais animado, tá ligado? Opa, o caso que está ali na moita Mas vou puxar esse Garen, primeiro vacilo que ele der, mano Pra dizer que está na moita Achando que ninguém estava vendo Se ferrou Todo mundo correu, meu Deus Se tivesse útil, o Garen já era, mano Vai vir, Garenzinho Agora ele está com o ult, mano Ele está todo animadinho Porque pegou o ult Vai tomar uma só Está com esse de A, tem um frutável pra pegar Chate, eu vou tentar fazer o combo de 17 vitórias seguidas Não, 17 não De 37 Eu vi que o recorde é 26 Mas ele jogou duo, né? O meu vai ser solo Tá, 37 foi solo Zero farpa, chate Zero farpas aqui, tá Tá, 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 tá Vem pra cima, Garenzão Opa, Garen Opa, Garen Vem Rodinua Rodinua, tu não é bom? Suma Ah, mano Morri no World Game pra dar graça, cara Pra dar graça Porque esses caras são muito fracos Se eu não der 3 kills logo de início Não tem nem pra que jogar Eu ia cozar Oxi Suma Suma Não entendi o que esses caras aqui Tentam fazer, não Não entendi mesmo, mano Aproveita aí Vamos acertar essa torre aqui do midi O máximo possível Dar vantagem um pouquinho pro time, né? Garen tá lá no top batendo Deixa eu ir lá brigar com o Garen Garen, estou indo Tá recuado ele, mano Tá recuado, tá com medzinho Quero dizer que isso é muito chato, mano Você olha pro lado O maluco sumiu Porque pulou Quando a Rito Games vai dar Invest no Darius Opa, 1 1 2 3 Não vai ali 4 Meu Deus Ela tá lá do outro lado do mapa Vai, vai, vai Lusca Ativa a bota Corta a gela, Lusca Será que eu pego pinta, mano? Será que eu pego pinta, mano? Com os meus dedos Eu chego lá Se eu chegar lá, eu mato Dá espirro, Lulu Meu Deus, mano Essa Lulu é muito doente, cara Lulu, você não pensa em fazer nada Só me dá espirro e desaparece 1 Ela roubou Ela roubou Ela roubou Agora fica a dúvida Será que era pinta? 8 8 barra 1 Tô com ódio do sup Vontade de ficar básico Tá? Esse jogo Doente Cara Galera, vem deixando like, mano Vem deixando like Não é todo dia que a gente faz uma partida linda dessa não, mano Lembrando Hoje, 7 e meia Tem live E na live de hoje Tá rolando sorteio De um Wild Pass Na faixa pra você, mano Na faixa Wild Pass, meu parceiro Pra você ostentar aí Sua skinzinha Da hora Beleza? Opa Opa Recuperei Taquei Sumiu Respeita, mano Eu sou um Darius Venha cá Venha cá Venha cá Suraca Venha cá Suraca Eita Vem negar Minha Minha Irmão Soma Soma Pornoxus Ai, mano Eu não gosto de jogar Darius, não, mano Porque senão fica assim, cara Ficou Ficou me sentindo com os soldários Opa Opa Esse midzinho aqui Pindido pra me dar kill Hum Não é manteiga isso, hein Outros um aí, ó Na faixa Na faixa Mano, os caras da muito slow, véi Bora Aralto, moço Peguei esse aralto da base Tive que iniciar Porque o Diogo é preguiçoso Sou da base Opa Pelo amor de Deus É o bondo dos flash, cara Oh, Glória Duas morrem Meu Deus Que negócio chato, véi As caras só ficam correndo Slow CC Slow Ganha velocidade E aí dá um mortal Pelo amor de Deus Deixa eu encostar, cara Os caras lhe dão um abraço O Garen tá por aqui Quem que tá por aqui Olha Um Garen Mano, é isso Muito chato, véi Esses caras, doido Tô me sentindo Um pega-pega Onde eu sou Um cara cego E tem que correr Pelo amor de Deus Não consigo chegar perto dos caras Pra eles botar Dois quilos de pedra Tenho que calibrar Esse puxão, mano Tá triste O roubo bonito Mas beleza Mas beleza, né Beleza Beleza Levar logo esse dragão Dá base pra fazer item Oxe, eu gosto Caraca, eu tô no time certo, mano Obrigado pelo Red, Kazix Ai, eu gosto de ganhar Red e Jungle Os caras de Jungle me amam, mano Me ama Caraca, que combo Venha perto, Atário Enfim, jogadores de Garen Obrigado pela outra, Lulu Garen fechou na hora com o filtro, tá, mano Horrível Sou obrigado Ai, base Obrigado Obrigado Se eu morrer agora, mano Para de jogar Eu paro, eu paro Opa, vai correr, filha Corre não Corre não O homem do machado Tá aí atrás de você É só o homem do machado, mano O garoto lá embaixo Tô pensando aqui, já Tendo que Uma jogada pra agressivo a mais, mano Sendo que eu já tô muito agressivo, tá ligado Um Baron É só que já dá pra enrirem Baron, né, mano Quem vem do time inimigo Eu consigo segurar pelo menos 3 sozinho Tá vendo, galera Quando eu falo pra vocês Não morram muito, mano É por causa disso Por quê? Eu tô 14 barra 1 Eu tenho mais ouro Que qualquer um dos dois times Ou seja, eu tenho mais itens Mais recursos E, claro Consequentemente Eu tô mais forte Entendeu? Então se os caras morressem menos Eu não estaria tão gigante Opa, Kazix Opa Opa Meu Deus Que bicho é chato Essa soraca, mano Mas levamos dois, né Levamos dois Tranquilo Pegar esse dragãozinho Aproveitar que tá de graça Normalmente a gente paga uns dois Uns dois membros da equipe Por um dragão infernal Agora vai ser de graça Sem ninguém morrer Só fazer, mano Que vem é o seguro Sem mana Mas seguro Opa, esse dragãozinho Ei, rapaz Ei, rapaz Venha pra cá, vai Mano, tem medo Os caras efeitos Pra mim não andava, velho Beleza É slow CC Grudo e gosma Tudo que me impeça de andar Vou dar um passo Simples assim Padrão É ouvido Barãozinho nosso Agora é hora que a gente agressiva Até o nexus dos caras O time tá puxando outra lane Levar aqui rapidão Ah, mano Acabou Tem nem o que eu quero fazer mais Bom, galerinha Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve se for novo por aqui Muito obrigado por assistir Não esquece Sorteio hoje na live de sete e meia Valeu Tchau, tchau E até a próxima Tchau, tchau Obrigado.